É, eu sei que tá meio escuro, mas esse vídeo é rapidinho, só pra informar pra vocês que tem uma puta oferta na Saraiva. O Visa Checkout voltou, galera. 50% de desconto, em cima de desconto. Então eu vou falar bem rapidinho pra vocês e falar como que é o processo. Eu sou o Fábio, bem-vindos à Gakesas. Em primeiro lugar, galera, pra poder trazer essas ofertas pra vocês, eu peço que vocês comprem pelo link da Gakesas, que é o bit.ly barra Saraiva Gakesas. Vai passar aqui do lado e embaixo na descrição do vídeo. A oferta é bem simples, assim que você acessar o link da Gakesas, vai abrir o site da Saraiva com os quadrinhos e você escolhe o seu quadrinho, vai colocando na lista e ao final das compras você paga com Visa Checkout. Ao você pagar com Visa Checkout, você vai ganhar 50% de desconto e muito material que já tem desconto. Só pra vocês terem uma ideia de tão barato que foi, galera, olha só o que eu comprei aqui. O Akira eu paguei R$33,00, o Akira 2. O Justiceiro, no princípio, saiu R$55,00. O Superman, alienígena americano, saiu R$35,00. O que mais? Grandes Encontros DC Comics saiu por R$50,00. O Black Sad, volume 3, saiu por R$12,00. Demolidor, Demônio do Pavilhão, deu por R$40,00. O I3, Instituto de Sobrevivência, por R$15,00. Então eu vou deixar esses links desses produtos que eu comprei, né? Só uma curiosidade aí pra vocês, se vocês quiserem pegar esse também. Agora eu vou fazer um simulado pra vocês verem como adquirir esse desconto. Fazer um simulado rapidinho aqui, você entra na descrição do vídeo de qualquer canal da HQzaço ou digita no navegador o bit.ly barra Saraiva HQzaço. Se a gente clicar nele, vai abrir aqui a página de quadrinhos, né? Direto. Aí vamos escolher um quadrinho aqui qualquer só pra fazer um simulado. Vamos pegar esse Scooby-Doo que tá R$12,90. Vamos adicionar o carrinho. Vamos lá ao nosso carrinho. Legal. Tem aqui, ó, R$12,90. A gente coloca para continuar aqui. Clicar em continuar. Tá aqui, ó. Deu R$16,00 com frete. Coloca continuar. Na hora do pagamento, você clica aqui no Visa Checkout. Esse valor de R$16,85 vai para R$8,43. E você clica aqui e paga no Visa Checkout. Se você não tem cadastro, é só clicar aqui e vai abrir a aba do cadastro. E é só cadastrar o cartão. Lembrando, galera, que só vale para o cartão Visa. Bandeira Visa. Master não vale. Então só pagamento Visa Checkout na bandeira Visa. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam. Compre pelo link do canal da HQzaço. Bit.ly barra Saraiva HQzaço. Pra ajudar o canal e dar aquela força. E comenta aí abaixo o que vocês aproveitaram dessa promoção. E corra logo que eu não sei se já acabou ou não. Mas vamos aí na sorte. Valeu! Valeu!